A partir de hoje, estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de 2011, vão poder saber onde estão as mais de 100 mil vagas oferecidas por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já para o primeiro semestre do ano que vem. As inscrições começam no dia 7 de janeiro. As vagas estão distribuídas em mais de 3 mil cursos de 95 instituições públicas de ensino superior. Todas as informações estão no site do SISU na internet.